Glórias a Deus! Que Deus abençoe o povo de Deus, a paz do Senhor Jesus! Estou passando aqui, como os irmãos já sabem, né? Estou fazendo este áudio e vídeo aí, né? Para desejar aí minhas felicidades para o servo de Deus, ministro David, um jovem cheio do Espírito Santo de Deus, aonde tem pregado a palavra de Deus mesmo com toda ousadia, meus irmãos. Estás completando 19 anos, que maravilha, né? A Bíblia diz que a gente tem que dar honra para quem tem honra. O ministro David prega mesmo a verdade, a santa doutrina. Que Deus abençoe, meu ministro, desde um grande abraço, em nome de Jesus, feliz aniversário. E que o Espírito Santo de Deus venha continuar te usando mais e mais ainda para a glória de Deus. Quero dizer que eu amo o irmão em Cristo Jesus, um jovem cujo a qual tem trazido a diferença no século XXI, trazendo sempre a verdadeira palavra, trazendo a verdadeira santa doutrina mesmo, no corpo da alma do Espírito. Eu vou soltar um áudio aí, no nome de Jesus, um pouquinho dele trazendo a verdade aí para a glória de Deus. Que Deus abençoe, você que vai ouvir, que Deus abençoe o meu ministro, em nome de Jesus. E deixava as ovelhas de qualquer maneira, e deixava as ovelhas fazendo o que queria. E no nosso dia, meus amados irmãos, não é diferente. O povo assume a tribuna, o povo assume o altar, mas só quer pregar a prosperidade. O povo assume a tribuna, assume a aleluia o altar do Senhor, e só quer dizer Deus vai te dar, só quer dizer Deus vai fazer, só quer dizer receba, toma aí a chave, mas não quer pregar mais a palavra do Senhor do jeito que é. É fácil usar Malaquias 3.10 para pedir dízimo, é fácil usar Malaquias 3.10 para pedir dinheiro, é fácil usar, aleluia, Malaquias 3.10 para pedir pizza, mas pregar Malaquias 3.10 para pedir dinheiro, o povo está correndo. Pregar, meus irmãos, Malaquias 3.10 para pedir dinheiro, e vereis a diferença entre o justo e o ímpio, entre aquele que serve a Deus e aquele que não serve, o povo não quer pregar, porque mensagem como essa não dá cachê, mensagem como essa não deixa famoso, mensagem como essa não dá ibope. Não dá ibope, não dá cachê, não me faz famoso, não nos faz famoso, mas faz ter o nosso nome escrito no livro da vida. Não nos faz crescer diante dos homens, mas nos faz crescer espiritualmente diante de Deus. Louvado e engrandecido, o seu nome do Senhor. Aí lemos aqui, Malaquias capítulo 3, reciclo 6, porque eu, o Senhor, não mudo. Não é eu, o profeta, Malaquias, não mudo. Aqui é o próprio Deus que está dizendo, eu, o Senhor, não mudo. Meus irmãos, o nosso Deus é imutável. Meus irmãos, o nosso Deus, Ele não muda. A Bíblia diz que passarás os céus e a terra, mas a palavra do Senhor não há de passar. Meus irmãos, eu e você muda, eu e você fica velho, eu e você envelhece, o mundo passa, a geração passa, mas o nosso Deus permanece para sempre. Eita glória a Deus. Então traz aí, meus irmãos, que palavra abençoada. Que Deus abençoe este dia maravilhoso, ministro David, teu ministério, a tua saúde. Que Deus venha continuar te usando poderosamente na palavra, nos mistérios. Que Deus abençoa, no nome de Jesus, toda a tua casa, a tua família, teu pai, pastor Gilmar, tua mãe missionária, Anice, Ana Alice, e a cada um dos irmãos aí, que está sempre aí, né, ouvindo o jovem David, está trazendo a verdade, a santa doutrina. Que maravilha. Que Deus possa estar cada dia mais nos abençoando. Que Deus abençoe. Um grande abraço, em nome de Jesus. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus Cristo, igreja.